Você pegou o sal de novo O marrom fazendo café com sal Você pegou o sal de novo, marrom, eu não acredito Você pegou o sal, marrom E ele pôr o sal no café O açúcar tá aqui, cara Olha o açúcar aqui, pega ali o açúcar Pega ali, sério, pega lá Pega o açúcar lá O açúcar é um outro Olha lá, olha lá, debaixo do coisa lá Olha lá, de vinagre É que eu não uso açúcar Ou mais, ha, 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 ha! Ou mais, ha, 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 ha! Ha ha ha!